Cristina, às vezes dá umas voltas que a gente não... Não espera. Está continuando. Está continuando, né? Chegou. Oh, ilustre! Você está bom? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. De lado. Prazer em conhecer. Eu falei a propaganda do livro do Paulo Nogueira Batista. Você quer ver, presidente, 30 minutos aqui? Primeiro, eu fiz o que você recebeu. Eu não estava dedicado a autografação. Eu fiz questões fazendo a autografia para o senhor. Estive ontem com o doutor Larissa. Ele me deu. Ele me deu. Ele me deu. Muito bom e muito tranquilo. O senhor está bem, presidente. Está com uma cara muito boa, cheia de sábado. Mais motivado eu fico quando eu vejo você num quilombo. E se eu tenho que contar para o senhor... Você sabe que aquele quilombo... Eles me falaram tanto da ponte. Eu levei cinco anos para fazer aquela ponte. Foi feita pelo exército brasileiro. Você não sabe a quantidade de briga para fazer aquela ponte. O que é difícil. Eu imagino. A Matilde era ministra, mas era muito difícil. Eu marquei umas dez vezes para inaugurar aquela ponte e nunca pude inaugurar. Quando eu saia para onde ficou pronta. Quem era ministra que você falou? A Matilde. A Matilde. Todos eles agradecem quando eu estive lá. Eles falaram o seguinte. Olha só. Era um dia. Porque a gente tinha que pegar dois dias para ir para a cidade. Às vezes, quando tinha alguém doente. Porque, às vezes, tinha balsa que não tinha balsa. Então, foi assim até hoje. O que me deu de ideia de fazer aquela ponte foi porque, quando eu fui lá visitar, em 1993, o rio tinha uma corredeira, tinha muita pedra. E era muito forte. E eu vi um pai atravessando numa canoa com o filho para a estrada para levar o filho na escola. E eu estava fazendo a caravana do Vale do Ribeira. Terminou a caravana, nós preparamos a proposta para o Vale do Ribeira e eu fui levar para Mário Covas. Mário Covas era governador. Fui lá e falei, olha Mário, eu fiz a caravana do Vale do Ribeira. Estão aqui as propostas do Vale do Ribeira, o que nós entendemos e tal. E sugeri para ele fazer o aponte. Ele falou, mas custa caro. Eu falei, Mário, isso é o problema de governo. Tudo custa caro. Eu falei, Mário, você não assistiu nenhum filme de Tarzan? Você não viu aquela ponte bamba que o Tarzan e a Diana e a Chita atravessavam, se balançando? Faz uma daquela, pô. É mais seguro que uma canoa. Aí eu ganhei as eleições e fui fazer. A outra ponte foi do Vale do Jequetionha. Eu tinha dó de um balseiro. Ele tinha um caroço aqui de tanto colocar o bambu aqui para empurrar a balsa. E eu pensei, quando eu ganhar as eleições eu vou fazer uma ponte aqui. Ganhei as eleições, fui lá e a Osiminas e a Vale fizeram a ponte de graça lá. Está lá até hoje. Bom, querido, eu estou à disposição. Nós vamos fazer uma conversa. A conversa é que vocês quiserem. Eu... Sobre a economia que me pediram para a gente. Não, vocês perguntam o que vocês quiserem. A economia depende muito da política. Sem política não é economia. Começa por aí. Começando por aí. Você quer começar falando sobre a... Eu vi até o discurso do Bolsonaro ontem. Você ficou assim impressionado pela qualidade. Não? Na verdade foi uma coisa... Terrível. Apocalíptica. Eu nunca vi nada... Eu nunca vi ninguém... Eu nunca vi ninguém fazer questão de ser medíocre. Ele preza por ser medíocre. E ele faz questão de mostrar. Porque um homem que preside um país de 210 milhões de pessoas... E é Nova York. Na chance de fazer um discurso para o mundo... Ele faz um discurso para os milicianos que votaram nele. É isso. Esse é o problema. Sem nenhuma preocupação com o mundo. Você falou o negócio da escravidão. Sem nenhuma. Obviamente que tem muita gente boa que votou nele que não merece ser tratado sem respeito. Mas... Ele não tem respeito. Ok. Então... Estou à disposição. Bom... Presidente, essa é uma entrevista que vai ser levada a público pelo GGM. No portal GGM do Luiz Nascife. Ele não pôde vir porque ele teve um pequeno problema de saúde. Problema renal. Nada grave. E ele ficou muito aborrecido de não poder ter vindo. Também o Paulo Nogueira Batista que viria. Mas hoje é o dia do lançamento do livro dele, né? Mas ele mandou um grande abraço e mandou a capa do livro. É eu... É isso. O que é esse filme aí, ó? Sim. Então, nós vamos conversar sobre economia, economia política e política econômica. Como você disse muito bem, a economia é inseparável da política, né? Toda vez que separam, eles estão cometendo erros na avaliação dos processos sociais, econômicos e não sabem avaliar, por exemplo, né? O tranco que a sociedade brasileira levou, está levando com o aumento da desigualdade, o desemprego, a precarização, o sofrimento das pessoas, né? Eu todo dia recebo pedido de gente que quer ajuda, que não tem dinheiro. Você tem 26 milhões de famílias que não têm renda do trabalho, entre outras coisas. Como você teve uma experiência exemplar de redução da desigualdade, eu acho que, já que o nosso amigo aqui escreveu sobre isso, né? E nós gostaríamos de começar com esse tema do aumento da desigualdade nos últimos cinco anos, né? Foi terrível. E aproveitando o gancho, o discurso do presidente atual do Brasil ontem na ONU, foi um discurso onde ele teve 3.174 palavras e em nenhuma das palavras ele falou desigualdade. A gente vive hoje uma das nações mais desiguais do mundo, onde o setor financeiro, o setor improdutivo concentra cada vez mais renda e o presidente em 3.174 palavras não citou sequer uma vez a palavra desigualdade. Esse é um assunto, Eduardo, que se for possível eu gostaria de aprofundar, porque o problema da desigualdade, os problemas sociais, a fome, ela não é vista por quem está no governo como uma questão política, como uma questão proletária. O pobre é um número estatístico que você utiliza de vez em quando, mas é um passante, você não leva em conta. E é por isso que me empolga muito essas tuas visitas a esses lugares. Você sabe que quando eu tomei posse em janeiro de 2003, eu peguei o avião presidencial, coloquei todos os ministros e fomos conhecer os lugares mais pobres do país. Que eu queria dar um banho de realidade dos ministros e dizer pra eles, é pra essa gente que vocês têm que governar. Não é pra quem mora em Brasília. Uns aprenderam, outros não aprenderam. Mas, de qualquer forma, eu acho que a desigualdade, a injustiça social, o esquecimento dos pobres é uma coisa que faz parte da cultura brasileira. Eu to aprendendo muito na leitura sobre a escravidão que eu to lendo. A segunda coisa que eu queria pedir licença pra vocês, é que vocês façam a pergunta que vocês quiserem. Gente, olha, não tem... Se eu não souber responder, eu falo, não sei, me ensine aí e responda por mim. Vocês nem fazem a pergunta. A terceira coisa que eu queria falar pra vocês é o seguinte, eu queria primeiro pedir licença a vocês pra me solidarizar aqui com a família da menina Ágata, sobretudo com o avô dela, porque quando eu vi na televisão ele gritando, eu lembrei muito da morte do meu neto. E eu acho que é injustificável a tentativa do governo justificar a insanidade mental que tomou conta do governo do Rio de Janeiro. Por isso a minha solidariedade à família da menina, que já são cinco que morreram esse ano. Cinco. E a segunda coisa é falar pra vocês da progressão, que vocês devem ter visto na imprensa, que hoje, ontem, venceu a data da minha progressão e tal. E eu orientei os meus advogados que eu não vou pedir progressão. Eu acho que pode pedir progressão quem é culpado, que está condenado e quer diminuir. Eu não sou culpado. Eu quero a minha inocência. Se alguém deveria pedir perdão era o tal do Bolsonaro, o tal do Moro e o tal do Dalanhol. Então eu não vou pedir progressão. Estou aqui muito tranquilo. Estou ciente do papel que estou cumprindo aqui. Estou ciente da safadeira e da canalita que fizeram comigo. Estou ciente do meu processo. E eu desafio todo santo dia, mesmo quando estou sozinho, o Ministério Público, o Poder Judiciário, através do seu Moro e de outros que me julgaram, a provarem um real ilícito na minha vida. Uma conduta ilícita. Se provarem, sabe? Eu fecho a minha boca. Mas então estou tranquilo, sabe? Eu tenho certeza que eu durmo mais tranquilo do que eles. Sei porque eu estou preso e, portanto, eu não vou pedir progressão. Eu quero sair daqui inocente. 100% como eu entrei. Não aceito tornozeleira porque eu não sou pombo correio. E muito menos transformar a minha casa numa prisão. Minha casa já é uma prisão por natureza, porque é um apartamento de 190 metros quadrados. Não é grande coisa. Mas, mesmo assim, eu quero dizer para vocês, sabe, que eu não vou oficialmente pedir minha progressão. Vou ficar aqui esperando o que a justiça faz. Hoje tem um julgamento. Eu não sei o que vai ser julgado. Mas eu estou muito tranquilo. Eu até procuro não ficar me importando muito com o julgamento porque, sabe, eu não estou aqui por minha responsabilidade. Eu estou aqui por responsabilidade deles. Então, resolvam. Nesse período em que o senhor está aqui, existe uma falta visível de coordenação para que esses mais pobres, esses menos favorecidos sejam ouvidos no Brasil. A maioria silenciosa do Brasil, hoje em dia, sente essa falta da liderança que o senhor sempre representou para eles. Então, viajando pelo país, enfim, nessas comunidades que eu tenho morado, o senhor continua 100% como sendo a liderança que eles esperam que volte e que seja essa voz que não está sendo ouvida deles. Uma voz cada vez maior porque a pobreza e a miséria do Brasil estão ficando cada vez mais intensas ao longo desses últimos anos. Quem pode ocupar esse papel de ser essa voz, de ser essa coordenação, enquanto o senhor está nesse momento da vida? Eduardo, a minha grande preocupação quando eu cheguei à presidência da República era, e é o maior orgulho que eu tenho hoje, era de tentar convencer a sociedade de que eles tinham chegado ao poder. De que eu não era um estranho como tantos que já tiveram no Brasil que chegaram lá e governaram. Eu queria que eles sentissem que uma vez na vida eles colocaram um operário metalúrgico na presidência da República para governar prioritariamente para eles. Então, a minha experiência é muito rica porque eu fiz 74 conferências nacionais. Cada conferência nacional, conferência de portador de deficiência física, conferência de negro, conferência de índio, conferência de segurança pública, conferência de mulher, conferência de jovem, conferência de educação, de tudo que você possa imaginar. 74 conferências. Cada conferência começava nos municípios, no município, no estado e depois ia 2, 3 mil pessoas para Brasília para decidir políticas públicas. E a coisa que eu mais me orgulhava era de perceber que as pessoas estavam sentindo que elas estavam produzindo políticas públicas. Sabe? Que elas não eram algo superficial. Eles estavam fazendo política. O seu despertencimento. Ah! Eles eram o sujeito da história. Essa era a coisa mais fantástica. A razão do Fernando de Moraes estar fazendo um livro é porque no dia 23 de dezembro de 2010, porque todo o meu mandato, todo o Natal, eu passava na véspera embaixo de um viaduto em São Paulo com os moradores de rua e os catadores de materiais recicláveis. E, na última vez que eu fui, uma menina de cor, ela falava assim para mim, Presidente, o senhor sabe o que o senhor fez por mim? E eu falava não. E ela falava assim, o senhor tem certeza que o senhor não sabe o que o senhor fez por mim? Não foi o crédito que o senhor deu para mim, não. Não foi o carrinho que o senhor ajudou a comprar. Não foi a cooperativa. Sabe o que o senhor deu para mim, que é mais valioso para ele? Eu aprendi a andar de cabeça erguida nas ruas com o meu carrinho de cartão de papel. Então, isso para mim, quando eu pedi para o Fernando de Moraes fazer o livro, eu falei, Fernando, eu não quero um livro de biografia. Eu quero que você consulte a sociedade dos banqueiros ao mais pobre brasileiro para dizer o que ele achou do governo. De forma que o Fernando está acabando, eu não sei como é que vai ser. Olha, eu não sei como é que esse livro vai ser. Sabe, eu estou com total confiança no Fernando de Moraes. Ele está dedicado. É um dos melhores que o Brasil tem. Então, eu queria te dizer o seguinte, tem muita gente boa. Tem muita gente boa. Você não sabe a alegria que eu tenho quando eu vejo um jovem economista como você, nascido no meio do sistema financeiro. Eu conheço muita gente jovem como você, todos muito inteligentes. Mais ou menos. Eu lembro que tinha um deles que era tão inteligente que um dia eu chamei ele e falei, companheiro, você precisa parar de falar. Você precisa parar de dar entrevista. O cara que quer ganhar dinheiro e que é inteligente que você tem, não pode ficar se expondo. Bom, depois eu falo o que é isso. Posso falar uma coisa para você? Você tocou num ponto crucial, muito importante, que é o fato de que você representava lá os que, na verdade, sofreram durante séculos aqui. Eles, na verdade, se viram representados por você. Você não acha que uma das razões dessa hostilidade que os ricos, os poderosos têm em relação a você é exatamente porque eles viam que você representava, encarnava os desejos dessa gente? Eu acho que é isso. Não, certamente é o seguinte, se eu, se eu, ao invés de passar um sábado ou uma sexta-feira embaixo de um viaduto em São Paulo, conversando com um catador de material reciclável ou com um morador de rua, eu tivesse em algum clube em São Paulo, no Rio de Janeiro jogando golfe com eles, eu certamente, sabe, não teria, não teria, não estaria onde estou. Eu tenho certeza disso. Mas eu tenho certeza também que eles foram tratados no meu governo com muita dignidade. Eu olho para você, Eduardo, eu posso dizer para vocês, eu duvido que, em algum momento, da história desse país, ele não gostava quando eu falava assim, nunca antes na história do Brasil, eu duvido que os empresários tenham sido tratados com o respeito e com a dignidade que eu os tratei, sabendo que eles eram, sabendo, eu tinha certeza de onde eu tinha vindo, tinha certeza para onde eu queria voltar, eu tinha certeza que eram meus amigos de sempre, eu tinha certeza que eram meus amigos eventuais, mas eu fui eleito para governar para todos. E eu dizia, eu governo para todos, mas eu tenho um olhar preferencial para os mais pobres. Eu governo esse país com o coração de uma mãe, porque somente uma mãe é que é capaz de dar meio bife para aquele que está mais fraquinho, dar um copo de leite amado para aquele que está mais fraquinho, embora ela goste de todos. Então eu fazia questão de vida. É por isso que eu tenho orgulho de dizer, vocês são estudiosos, ou seja, é que foi exatamente no meu governo a primeira vez que os 20% mais pobres desse país tiveram um aumento maior do que os 20% mais ricos. Tiveram proporcionalmente mais dinheiro. quando as pessoas analisam o governo, Beluso, eu às vezes vejo os economistas falarem muito, e eu também falava do New Deal, porque é o Roosevelt, o New Deal... Não tem nada mais importante que aconteceu no Brasil. Nós temos o período de 50, 54 de Getúlio Vargas, que foi extraordinário. Nós temos o período do Juscelino com aquela cabeça desenvolvimentista dele. Acontece que mesmo esse país crescendo de 1950 a 1980, com uma média de 7% ao ano, não houve distribuição de renda nesse país. Os pobres continuaram tendo pobres. Eu estava dentro de uma fábrica quando teve o milagre brasileiro. Em 1973 eu estava dentro da indústria Vilares. Eu fazia pistão de motor de navio, era uma coisa muito importante. Sabe? E a economia cresceu 14%, crescia 10%, e dentro das fábricas a gente não sentia esse crescimento. Você sentia que tinha mais emprego, mas o salário não crescia. Então, os pobres nunca foram levados em conta, porque esse país era governado para 30% da população. O que que eu pensei, o que que eu pensei na verdade? Eu tinha muito medo de ser presidente, Eduardo. Logo que eu ganhei, às vezes eu deitava lá no Palácio da Alvorada, sabe? Deitava de barriga para cima e ficava conversando com a Marisa. Eu falava, porra, e se a gente não der certo? E se a gente frustrar esse povo? E me via na cabeça o fracasso do Valesa. Porque o Valesa era metalúrgico como eu, trabalhava em Guidansky, sabe? Mas como ele era aliado da direita anticomunista, ou seja, ele teve uma projeção que eu não consegui ter. Eu lembro que nós fomos na Itália juntos, ele recebeu não sei quantos milhões para fazer uma gráfica, e o Lulinha não recebeu nem o dinheiro da passagem. Então, eu tinha o medo, e eu falava para a Marisa, Marisa, eu não posso errar. Pense num cara que não pode errar sou eu. Se eu errar, nunca mais um trabalhador vai colocar a cabeça para fora, como uma tartaruga. Coloca a cabeça, o cara corta a cabeça. Então, eu tinha consciência que eu tinha que acertar, e eu tinha consciência que o único jeito de acertar era colocar o pobre no orçamento. Beludo, porque a gente fala muito de economia, mas a elaboração do orçamento... Eu sei que o Eduardo, muitas vezes, ele não gosta que compare a família, mas a minha experiência, Eduardo, de orçamento é a minha mãe analfabeta, sentada numa mesa de cozinha, com os oito filhos entregando para ela um envelopezinho amarelo que a gente recebia na fábrica de salário. A gente entregava o salário para a minha mãe. Minha mãe pegava uma irmã minha para dizer, quanto é que deve na padaria? Ah, deve tanto. Minha mãe pegava o dinheirinho, porque a analfabeta sabe contar dinheiro, viu? Num rádio, a nota de 50. A minha mãe contava, isso aqui é da padaria. Quanto é que a gente deve no mercado? Isso aqui é do mercado. Depois que ela separava tudo que tinha que pagar, ela falava, bom, sobrou tanto. Aí, meu irmão mais velho, você vai ter tanto para o ônibus, para namorar, sei lá... Para mim nunca sobrava nada, porque eu era um caçula. Então, meu orçamento era zero. E com base nessa experiência de como cuidar de pagar a dívida, como cuidar de comprar alguma coisa, a gente não tinha nada. Nesse tempo que eu estou te falando, eu morava na Vila Carioca, eu não tinha geladeira, eu não tinha televisão. Sabe como é que a gente comprava a cerveja? Eu comprava a cerveja quente, porque era mais barata. colocava dentro de um balde e descia no fundo do poço, deixava lá uma hora, uma hora e pouco, para depois a gente tirar a cerveja mais geladinha. Então, quando eu fui para o governo, eu falei, eu preciso cuidar dos mais pobres. Então, sentei em uma mesa de reunião. A primeira coisa é o seguinte, primeiro, o orçamento já está fatiado. Os militares têm tanto, o Itamaraty tem tanto, a saúde tem tanto, a educação tem tanto, o transporte tem tanto, e não tem o pobre. Aqueles que são esquecidos não estão lá, por quê? Porque as fatias mais pobres da sociedade, normalmente não tem sindicato, não se organiza, não tem partido, não se organiza, sabe? Mora no fim do mundo. Essas pessoas têm pouca representação. Eu falei, nós precisamos colocar essa gente no orçamento. Se não tiver uma partezinha para o pobre, sabe? Ele está lascado. Bom, e aí, nós fomos tirando. A primeira coisa que eu falei, Eduardo, foi o seguinte, olha, quando se tratar de dinheiro para a educação, eu não quero ouvir a palavra gasto. É o seguinte, falou assim, não tem gasto. Educação é investimento. Cuidar de pobre, sabe, também não é gasto, é investimento. Cuidar de saúde é investimento. Porque um trabalhador com saúde, ele produz muito mais, sabe? Ele está muito melhor com a vida, é muito melhor para o Brasil. E nós fomos criando essa consciência. E por isso que eu tenho orgulho, Beluso, não apenas pelas conquistas materiais, que foram poucas e muitas, foi apenas um degrauzinho, sabe? E que estão perdendo, sabe? Eu, 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 eu tinha, eu tinha, eu sou um chorão, sabe? Eu choro muitas vezes. Agora que estou mais velho, eu choro mais ainda. Mas quando eu vi o cara na televisão mostrar para a Globo um filé e falar, eu agora como filé, eu agora tenho churrasco de picanha. Mas aquilo para mim, eu quando a minha cunhada falou assim, Lula, sabe o que aconteceu? Quando você viu as eleições, eu pagava no saco de cimento 23 reais, Lula. Sabe quanto está agora? Nove, Lula, nove. Eu de domingo, só para terminar essa falarinha, porque eu falo pra caramba, mais do que vou. Eu de domingo, eu passei oito anos na presidência, eu não saía de casa com o marido. Às vezes era eu e o marido, quando muito tinha meus filhos. Era uma vida, sabe assim, muito, muito, muito trancada. Mas no domingo eu ia para a beira da piscina, fazer o quê? Ninguém entrava na água. Então eu sozinho também não entrava. Então eu ficava lá com o senhor Antônio, que era o cara que limpava a piscina, porque eu não sei se está lá ainda, e alguns companheiros que trabalhavam na cozinha. Aí eu ficava sentado lá, tomando uma cachaça gelada, sabe? E perguntando para eles como é que está a vida. Aí o senhor Antônio falava, ó, presidente, um pacote de cinco quilos do feijão do São João, que é o melhor, está barato, está tanto. Olha, presidente, a televisão está tanto. Então eu ficava, sabe, no domingo, vendo como é que estava a economia popular. E durante a semana eu ligava para os empresários, para os comerciantes, olha, como é que está a venda aí? Como é que está o supermercado? Como é que está? Para saber. E isso balizava o meu comportamento para não ficar impressionado com as manchetes dos jornais, que normalmente eram contra. Então, eu vou deixar vocês perguntarem, porque senão eu vou falando tudo. Mas isso que o senhor está falando é fantástico, porque eu venho desse mundo do mercado financeiro, da academia onde você estuda os livros de economia, etc. No final você se diz um economista, mas na verdade você só sabe repetir o que você leu nos livros. Depende. Que é algo vazio. Depende do economista. A maior parte dos economistas é assim, no mercado financeiro 100%. E quando eu resolvi... O que é grave é que hoje, Eduardo, hoje não tem mais economista na televisão. Não tem. Não tem mais economista. Você tem gente, sabe, que representa o sistema financeiro, são... Os especialistas de mercado. Especialistas de mercado. E você tem... Sobre o comércio vai um cara dos empresários, os economistas, como tinha os debates antigamente, que eu via você, que eu via Paulcinde, Maria da Conceição Tavares, Delfi Neto Quebrando o Pau, Aloysio Mercadante, Beluso, Paul Singer. Não existe mais, meu caro. Mas é pior, né, presidente? Piorou? Porque eu faço um exercício diário de assistir a Globo News e ouvir as opiniões sobre a economia. Eu não sei como é que vocês assistem a Globo News. Mas eu tenho que assistir. Vocês inventaram uma história, me desculpe vocês intelectuais, inventaram uma história que é o seguinte. Por que você assiste a Globo News? Ela tem meio ponto por cento. Não, não, não. Ela tem meio ponto na pesquisa. Deixa eu te dizer uma coisa. Peraí, peraí. Mas deixa eu falar o que eu penso. Ela tem meio ponto na pesquisa. Aquele pessoal que está lá poderia convidar vocês dois para o debate. Não convida? Faz quantos anos que não tem um cara progressista lá? Só leva gente para defender a tese deles. Aí, quando eu critico, eu não sei porque que vocês veem a Globo News, aí eu pensava assim, é, nós temos que ver, eles são formadores de opinião pública. Ora, que formador que é Cristiano Catanhete? Não. Que formador? Ora, formador de opinião pública é o João Pedro Stedner, é o João Paulo, é o presidente da CUT. Esses são formadores de opinião pública. Mas aqueles jornalistas... Não, deixa eu falar uma coisa para você. Deixa eu falar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa. Mas é porque... Para a família dele. Esse é o pensamento dominante dentro das classes dominantes. Então, é por isso que eu assisto. É para fazer um diagnóstico do que eles estão dizendo, do que eles pensam sobre as coisas. Se é que você pode usar a palavra pensar para o que eles estão falando. O que eles estão pensando eu vejo na rua. Sim. A miséria, o abandono. Não, não, não. Esse ponto que eu queria falar, professor. O que eles estão falando é desconhecer isso que você está dizendo que você vê na rua. Quer dizer, eles encobrem na discussão toda da Previdência. Vou te dizer. Eles falsificaram tudo. Disseram um monte de impropriedades sobre o negócio da Previdência resolver ou não. É o que as pessoas repetem. Olha, a Laura Tavares, você conhece? A filha da Conceição Tavares. Trabalha há não sei quantos anos da Previdência. Então, o que ela dizia para mim? O presidente, até 2014, a Previdência era superavitária. Por quê? Porque vocês criaram 21 milhões de empregos formais. É isso. Porque foi legalizado 6 milhões de micro e pequenas empresas. Olha, na hora que você tem muita gente contribuindo, diminuiu o débito da Previdência. Na hora que você passa a ter 30 milhões trabalhando na economia informal, 4 milhões e não sei o quê, 12 milhões de desempregados, olha, a Previdência será deficitária. Eu não acho, não vi um economista progressista, um, debatido na televisão. Era só os caras que falavam o que os donos do poder queriam saber. Só favoráveis. Ou seja, quando na verdade você não discute reforma de Previdência em tempo de crise. Claro. Previdência não é para resolver crise, Previdência é para resolver o problema das pessoas que precisam de Seguridade Social neste país. Eu fiz uma discussão, eu fiz uma reforma em 2003, liderada pelo Ricardo Berzoini, ex-presidente do Sindicato Bancário, ex-presidente da CUT e ministro da Previdência. Sabe, que foi a reforma em que a gente fez com que general, sabe, coronel não fosse promovido que eu se aposentasse, que filha de general não recebesse a vida inteira. Sabe, por isso foi criado o PSTU, foi por conta de gente que saiu do PT por causa da reforma de 2003. Depois eu criei um fórum sindical, empresarial e governamental para discutir a estrutura sindical, que os empresários se retiraram. Depois, uma coisa que está em moda agora é a reforma tributária. Eu sei o que você pensa de reforma tributária, eu sei o que o Eduardo pensa e sei o que eu penso, sei o que pensa Luiz e o Mercadante, sei o que pensa todo mundo. Acontece que a reforma tributária é tudo, menos econômica. A reforma tributária, que é a coisa que melhor pode fazer distribuição de riqueza neste país, ela não é vista assim, né? Ela não é vista assim. Eu fiz uma proposta de reforma tributária, Beludo, que se você entrar no Congresso Nacional você vai perceber, ela foi entregue em abril de 2007, ela teve a aprovação de 27 governadores de Estado, ela teve a aprovação das centrais sindicais, ela teve a aprovação de todas as federações empresariais liderada pela SNI no Brasil. E teve a aprovação de todas as lideranças no Congresso Nacional. Quando eu mandei essa proposta para o Congresso Nacional, eu pensei que ela ia ser aprovada por unanimidade, porque todo mundo concordava. Serra concordava, Marconi Perilho concordava, todo mundo concordava. Quando chegou no Congresso, o Aline Chinaga era o presidente, não sei porque colocou o Sandro Mabel como relator. O que aconteceu? Não mandou. Por quê? Porque as pessoas mentem nesse país sobre a contribuição. Quando o cara quer vender a sua casa, ele tem uma casona. Quando ele quer pagar imposto, ele tem uma cavinha. Quando ele quer vender a sua fazenda, é uma fazendona. Quando ele vai pagar ITR, é uma fazendinha. Então, ninguém nesse país paga 27% de imposto de renda. Porque no efeito de cascata, você vai pagando, quando você chegar lá, não tem mais 27%. Porque 27% é assim que eu estou imaginando. Não tem 27%. É o negócio mais alto lá, não é? E eu concordo. Não vamos discutir aqui política tributária, porque eu já vi vocês discutindo tanto isso. É o seguinte, nós precisamos construir uma força política capaz de fazer com que o rico pague mais imposto nesse país. O problema, Eduardo, é a correlação de força é sempre desigual. Veja, quando eu fui eleito presidente em 2002, eu fui eleito presidente com 62% dos votos no segundo turno. No primeiro turno, eu tinha tido 48% ou 49%. Eu só elegi 91 deputados de 513. Elegemos quanto? Dez ou doze senadores de 81. Então, é importante que a gente comece a imaginar que nós temos que ir trabalhando a politização da cabeça da sociedade, para ela perceber que não adianta, não adianta votar num galo de briga para ser presidente da República e depois votar num monte de raposa para tomar conta do Congresso Nacional. Porque as raposas vão comer o galo de briga. Essa é uma lógica que nós precisamos fazer. Senão, como é que se explica? Um país, a segunda nação negra do mundo, depois da Nigéria, tem meia dúzia de negros no Congresso Nacional. Sabe? Você tem 52% da população mulher e você tem meia dúzia de mulher no Congresso Nacional. Como é que se explica o sem terra com o que ele representa? Só tem dois deputados federais. Enquanto a bancada, do outro lado, estão duzentos e poucos deputados. Então, nós precisamos repensar o jeito de fazer político, o jeito de fazer o discurso, como convencer as pessoas a perceber que ele tem que votar de acordo com o que eles querem. Foi assim que eu descobri a necessidade de criar um partido, Eduardo. Eu, só para você me conhecer, em 78 eu achava que eu era esperto, eu era ignorante. Ouvi muitas histórias tuas que a minha esposa contou. Minha esposa estudou muito a sua história. Foi a dona Marisa do filme. Eu quero que você dê um abraço para ela. Ela mandou um abraço enorme para o senhor. Então, veja, por que eu criei um partido político? Eu fui ao Congresso Nacional porque em 1978 o Geisel mandou uma lei, primeiro o ministro era o ministro Arnaldo da Costa Prieto, criando as categorias essenciais, que não poderiam fazer greve. Bancário não poderia fazer greve, professor, frentista de postos de gasolina. Aí eu fui a Brasília. Aí o Arnaldo da Costa Prieto fez um pronunciamento em rede nacional de televisão dizendo que os dirigentes sindicais que fossem a Brasília seriam caçados. Olha que maluquice! O que eu fiz? Eu pedi licença de sindicato, me afastei, dei posse para o vice e fui para Brasília. Cheguei em Brasília e comecei a andar no Congresso Nacional. Aí eu descobri que de 513 deputados tinha dois operários. Tinha o Aurélio Pérez, que era, sabe, do parceiro do B, mas dentro do PMDB, Meta Luz de São Paulo, e tinha o Benedito Marcílio e o Meta Luz de Sombra do Campo. Não tinha mais nenhum trabalhador. A nenhum. Não lembro se o Marcelo Gato não. Marcelo Gato acho que tinha perdido a eleição. Já não era mais. Então, eu voltei para casa pensando, mas eu sou um babaca mesmo. Como é que eu quero que esse Congresso vote leis que atendam aos interesses da classe trabalhadora, se ela não está aí? Os que estão aí são exatamente... E teve um deputado de Pernambuco que falou assim para mim, eu falei, ô Lula, vai para baixo, tem que ficar andando por aí. Nós sabemos que vocês não votam na gente. Então, para de ir e andar, a gente vai votar com o governo. Aí foi daí que surgiu a ideia de criar o PT. E, liberando a palavra para vocês, eu queria dizer uma coisa que eu queria dizer no começo, eu esqueci. Eduardo, você sabe que meu filho, logo que eu fui preso, meu filho trouxe um livro seu para me ler, o Fábio. Ele falou, pai, esse livro aqui é muito bom, esse jovem economista, sabe? Eu falei, economista é tudo igual, eu já li muitos livros de economista, todos eles falam a mesma coisa. Não deu a melhor importância para o livro. Aí, passado um dia, eu vi você numa entrevista com Matuche, não sei se foi, uma coisa assim. Aí, o Fábio estava me visitando. Eu falei, pô, que cara bofa. Pô, pai, eu dei o livro para você e você não... Aí, e esse senhor que está aqui do teu lado, eu posso dizer as coisas agora? Esse senhor, ele sabe que eu tive para mudar duas vezes o perder do Banco Central. E nas duas vezes, por coincidência ou não, não sei se você acredita em coincidência, nós conquistamos o investimento grande, ou seja, as duas vezes. Como você para a Bahia? As duas vezes que eu estava pensando em anunciar o novo perder do Banco Central. Ele falou, não, esse cara é muito perigoso. Na véspera do zero investimento. É. Sabe? Mas você sabe que eu aprendi com isso que o senhor está falando? Muito de economia, porque a visão que existe na classe dominante, branca, rica, do Sudeste, principalmente do Brasil, da economia, ela se mostrou para mim absolutamente equivocada quando eu comecei a ir para o sertão do Nordeste, para o interior do Sul do país, para as regiões metropolitanas, onde você tem as comunidades mais carentes. E um exemplo ótimo é o seguinte, o senhor sabe que no Sudeste as pessoas falam o seguinte, ah, o PT comprou os nordestinos todos com Bolsa Família. O senhor sabe quantas vezes viajando pelas regiões mais pobres, mais secas do Nordeste, morando nas comunidades, eu ouvi a palavra Bolsa Família? Eu não ouvi nenhuma, eu ouvi Luz para Todos e Programa de Cisternas. Ou seja, as pessoas que hoje em dia estão no poder econômico, tomando as decisões, elas não têm ideia do que faz a diferença na vida dessas pessoas que têm a pobreza. Então, quando o governo do senhor põe uma cisterna na casa de uma pessoa, isso muda completamente a história daquela família. Eu ouvi de uma pessoa, e foi a frase mais forte que eu ouvi, foi o seguinte, antes de ter essa mudança do Luz para Todos e das Cisternas, a gente tinha que fazer o que o dono das terras e o dono da água mandava para a gente, e a gente ia reclamar com o prefeito, mas o prefeito era do fazendeiro. Ia reclamar com o juiz, mas o juiz era do fazendeiro. Então, a gente tinha que aceitar todas as violências que faziam com a gente. E só uma coisa fazia a gente acordar com esperança para poder seguir adiante. era achar que eles iam para o inferno e a gente ia para o céu. Isso foi uma das coisas mais fortes que eu ouvi. E essa noção do que o pobre precisa, como é que você vai ter num governo que você tem hoje em dia, que é todo formado por brancos, homens e ricos? Como é que isso é possível? E como te ajudou no governo ter representantes desses? Brancos, ricos e ignorantes. Porque é o seguinte, as pessoas pensam que eles aprendem a ficar inteligentes na faculdade. As pessoas não fazem diferença sequer do que é o conhecimento específico do que é a inteligência. Não faz. O cara pode ser até um capitão do exército, mas ele pode ser um burro, um jumento, sabe? E se tratando de política, sabe? O cara não tem nenhum conhecimento geral. Isso vale para todas as profissões. Vale para metodológico também. Então, as pessoas não têm dimensão do que é política pobre. Um companheiro que nasceu em Pinheiros, que nasceu em Copacabana, que nasceu em Boa Viagem, em Pernambuco, que nasceu em Salvador, no centro da cidade, ele não sabe o valor, ele não sabe o valor de uma luz elétrica, ele não sabe o valor de uma água, ele não sabe o valor, porque ele já nasceu com tudo aquilo. Ele não sabe o valor de nós termos construído um milhão e trezentos e cinquenta mil cisternas nesse país, sabe? E isso para as pessoas comerem e mil e duzentos e setenta mil cisternas produtivas, que é para irrigar já uma pequena horta. Ele não tem noção disso. O programa Luz para Todos, eu fazia a questão de dizer, Eduardo, o seguinte, o programa Luz para Todos, ele gerou por volta de 490 mil trabalhadores, porque o programa Luz para Todos era 80% do governo federal, 20% dos governos estaduais, e a gente obrigava que a mão de obra fosse contratada no local, no estado. Gerou por volta de 490 mil trabalhadores. Mas um dado que eu sempre... No Amazonas, só para você ter ideia, o poste de madeira pesava 190 quilos, porque ele era muito difícil para carregar, foi feito um poste de resina para ir boiando dentro da água. Fizemos cento e sessenta e oito mil postes de resina para poder levar luz para todo o Amazonas. Mas o que é importante? Nós utilizamos no Luz para Todos um milhão e duzentos mil transformadores, oito milhão e seiscentos mil postes e quarenta mil quilômetros. Olha, eu vou ter o número aqui exato. Quarenta mil quilômetros de fio. Quarenta mil... Sabe o que daria isso? Na verdade, foram um milhão e seiscentos mil quilômetros de cabos elétricos. Isso daria para dar quarenta voltas no planeta Terra. Quarenta ou trinta e cinco voltas no planeta Terra. A quantidade de material utilizado para colocar luz para todos, que para alguém que nasceu ali na Torre da Gazeta não tem nenhuma importância. Porque ele não sabe o que é uma mulher cozinhar a luz de candeeiro. Eu ponto uma famosa história do Ceará de uma mulher que começou a ficar acendendo a luz e apagava a luz, e apagava a luz, e apagava a luz, e apagava a luz, e apagava. E o marido falou... Sabe, não sei se falou, meu amor, não sei se falou. Falou alguma coisa cariosa. Por que você faz tudo isso? Ela falou, porque eu nunca vi meu filho dormindo. É uma coisa dessas. Não aparece nas estatísticas. Na planilha do Excel não tem isso, né? Na planilha que o cara fica fazendo conta, eu não tenho isso. Não tem, não tem. Você tem um cara que se reuniu muito com o banqueiro, fui eu. Muito. Mas pensa num cara que se reuniu muito com o banqueiro, fui eu. Com o empresário, fui eu. Não tem mais empresário no Brasil. Os Bardelas, os Mindley, os Hilares, o Antônio Emílio de Moraes. Você não tem. Você conviveu com ele. O pessoal que está aí é muito pior. Não tem noção de Brasil, não tem noção de nação. É isso mesmo. Não tem noção de nação. Ela falou isso pra ele. Não tem noção de pervidência. É mentira. Veja o presidente da FIES porque é o Paulista Carme. Veja o que é o presidente da CNI. Essa gente não teve coragem de defender as empresas que estavam sendo atacadas na Lava Jato. Eu não queria que defendesse corrupto. Eu queria que eles defendessem a honradeia da empresa. Porque se a empresa praticou um crime, a empresa jurídica não pratica crime. Quem pratica crime é a pessoa física. Então você prende a pessoa física e solta a empresa. A empresa tem que continuar produzindo, gerando empresas, pagando salários, produzindo pelo país. O que é que eles fizeram? Ao contrário. Fingiram que prenderam os ricos, liberaram. Liberaram. Não sei se alguns colocaram até tornozeleira de ouro. Porque eu sei que tem ninguém que mora na praia, ninguém que mora no céu. Tudo com tornozeleira. E as empresas quebraram. Só na condução civil foi 1 milhão e 100 mil trabalhadores que perderam a empresa. Essa gente não cometeu o crime e está castigada. É isso mesmo. Quer dizer... A Petrobras não é uma empresa de petróleo, gente. A Petrobras era a maior fomentadora do desenvolvimento industrial nesse país, de pesquisa. A primeira coisa que eles fizeram foi tentar vender a imagem da Petrobras como uma coisa podre, negativa. Eu tenho orgulho, Eduardo, porque eu me considero um cara ignorante em economia. Mas eu tenho orgulho de passar para a história como o cara que fez o maior processo de capitalização da história do capitalismo mundial. Não foi em Tóquio, não foi em Nova York, não foi em Boston. Foi exatamente na Bolsa de Valor de São Paulo quando nós colocamos 70 bilhões de dólares na Petrobras e transformamos ela na segunda empresa de petróleo do mundo naquele instante. Por conta do pré-sal. Então, o que eles estão fazendo agora? Eu estou aqui dentro preso, mas eu não sei como é que vocês suportam lá fora, vendo eles destruir o nosso país. Destruir! Destruir! A lógica desse negócio não é da construção, é da destruição. A política econômica deles é da destruição. É acabar com tudo. Nós estamos com o nosso advogado entrando com o processo nos Estados Unidos utilizando a lei da transparência porque eu ainda quero provar que o departamento de justiça dos Estados Unidos tem muito a ver e que somente os americanos ganharam com toda essa safadeza na Petrobras. Porque quando eles falam, ah, porque devolvemos alguns milhões para o Petrobras, devolveram. E quanto deixaram de pagar em salário? A economia brasileira perdeu 142 bilhões ou mais. E essa gente não fala nada. Ou seja, essa gente não diz nada. Eu, às vezes, fico nervoso com meus companheiros. Não vou ficar citando aqui porque quem está preso pode ficar nervoso com um companheiro lá fora. Mas eu acho que nós nunca tivemos tanto motivo para brigar como agora. Não posso fazer uma. Não posso fazer uma. Eu vejo todo mundo falar, eu vejo todo mundo falar, é preciso ir para a rua, é preciso ir para a rua. Mas o cara que fala é preciso ir para a rua, ele tem que ir. Tem que ir. Quando eu falo é preciso ir, é para os outros ir? Não, eu tenho que ir. E tenho que dizer o que eu quero. Liderança você tem muita. Você tem. Você tem bastante liderança, cada um com seus defeitos, cada um com as suas virtudes. Porque esse é o problema. Você tem. Para não citar ninguém do PT, poderia citar um menino novo, como o João Boulos. Poderia citar todo o pessoal do Sem Terra, que eu respeito muito profundamente. Poderia citar várias lideranças do meu partido. Poderia citar do PCdoB. Poderia citar até o Ciro Gomes, que não gosta de mim, eu cito ele. O problema do Ciro é que ele está num momento de tanta inteligência que ele fala bom dia, você vai responder. Ele responde por você. Ele nem deixa responder, porque ela acha que eu não sei responder. Então, é preciso menos arrogância. Porque política é um entrosamento químico entre os seres humanos. Ou seja, eu não preciso gostar de tudo que o Eduardo me fala, o Eduardo me precisa concordar. Mas nós temos um limite. Eu considero um casamento. Eu fui casado 43 anos, sabe, só com uma pessoa. E eu acho que o casamento é o maior sinônimo de como se fazer democracia. O casamento é uma política eterna de concessão. Você faz concessão toda hora e você também conquista toda hora, porque a sua parceira faz concessão. E se você tiver filho, você tem que fazer mais concessão ainda. Porque se você não quiser, destrói o casamento. É por isso que eu sou um especialista em democracia. Porque eu gosto de fazer concessões nas conversas. Por que eu criei o Conselho de Envolvimento Econômico e Social? Chamei os grandes empresários logo no primeiro mês de governo, Eduardo. Não sei se você sabe, quando eu criei o Conselho e convidei os empresários, o Gerdau e outros foram no hotel Nahum fazer uma reunião. Como se preparar para enfrentar a turma do Lula, sabe, lá na Presidência da República. Eu fiquei sabendo. Porque também lá no meio dele tem um delatorzinho. Eu fiquei sabendo. O que eu fiz? Preparei a mesa. O seguinte, o Gerdau vai sentar numa mesa, perto dele vai estar um índio, perto dele vai estar um metalúrgico, perto dele vai estar um pastor. Eu fiz umas composições bastante heterogêneas para todo mundo se sentir bem. Quando eu terminei o mandato, o Conselho funcionava como se fosse um convento. Todo mundo era amigo de todo mundo e todo mundo produzia política para todo mundo. Quantas coisas nós fizemos que saíram dessa gente. Participei do Conselho. Porque sabe o que acontece, Eduardo? Se um dia você for trabalhar no governo, ou for presidente, ou for ministro da fazenda, você vai perceber que na hora que você sentar para fazer o orçamento, se você não disser claramente para quem você quer governar, sabe, os pobres ficam de fora outra vez. E eu era turrão. Porque se depender de ministro da fazenda, nunca vai sobrar dinheiro. Se você esperar sobrar dinheiro para fazer política pobre, você não vai fazer. Fazer política para pobre, manter relações comerciais bilaterais com a ASCO com a América Latina é uma questão de paixão. É uma questão de opção. Sabe, coragem é uma palavra que vem... O coração que age, né? Coraticus, do latim. E não tem como você ter uma ação que vem do coração para essas pessoas que são mais pobres se você não conhece a pobreza. E realmente as classes que tomam as decisões hoje em dia no país não conhecem. Não tem noção nenhuma do que acontece a 10 km da casa deles. Eu posso te contar um dado de companheiros meus. Guido Mante que é meu irmão. O Beca, sabe? Que agora está trabalhando, fazendo uma proposta de política tributária. Trabalhava com... Eu lembro que quando eu fui... Você está lembrado que eu queria desenvolver o país. Então eu fiz fazer alguma coisa. Então eu inventei a política do puxadinho. O que que é o puxadinho? Porra, todo cara... Todo cara que compra uma casa do sistema financeiro... Porque as casas é que nem um pombal, né? Quer dizer, o cara compra uma casinha... Eu morei... Eu, Marisa e três filhos numa casa de 33 metros quadrados. Pense. 33 metros quadrados. Eu, Marisa, três filhos e a mãe dela. Eu brincava sempre que a cama era tão encostada no guarda-roupa que a minha canela era cheia de ferida. Tentando bater na cama. Sabe? Quando você colocava o fogão, tinha que tirar a geladeira. Quando você colocava a geladeira, era muito apertado. Muito apertado a casa que eu morava. Mas eu morei 33 metros quadrados. Então tudo que o cara quer é fazer um puxadinho. Mesmo que ele não tiver carro, ele quer fazer uma garagem, ele quer fazer um puxadinho atrás na cozinha. Então nós inventamos a política do puxadinho. Abre. Você não tem noção do sucesso. Financiamento de material de construção pela Caixa Econômica Federal. Eu não esqueço nunca o dia que um filho do Antônio Emílio de Moraes me procurou para de Lula. Nós agora passamos dez anos sem fazer uma fábrica de cimento. A gente está importando o cimento da Polônia e da Itália. Nós agora vamos fazer. Em dois anos surgiram dez novas fábricas de cimento nesse país. Porque tinha construção. Então o puxadinho foi um sucesso. Mas aí era preciso financiar. Aí faz uma reunião com a equipe econômica. E a equipe econômica quer discutir se tomada é popular. Tomada é coisa de pobre. Azulejo, cerâmica no chão é coisa de pobre. Azulejo. Eu não esqueço nunca. Eu não vou dizer o nome para nunca. Eu não esqueço nunca o cidadão falou. Azulejo não é coisa de pobre. Quem falou isso? Um companheiro. Um companheiro. Um grande companheiro. Eu falei com ele só uma coisa assim. Você não entende de pobre merda nenhuma. Quem não gosta de azulejo é rico. Vai na casa do Suplicy, lá onde ele morava, que é tudo de concreto armado, aquela coisa muito, está lembrado? Agora vai na casa de um pobre, se ele puder, ele coloca estuca até no fogo. Azulejo até no fogo. Essa mania de achar que pobre não gosta de coisa boa, que pobre gosta de comer em coxo, que pobre gosta de comer mal, de vestir mal. Pobre quer comer coisa de primeira. Pobre não quer ir na feira na hora da shape, ele quer ir no horário melhor para comprar as melhores frutas. É preciso de dinheiro. Foi assim que nós descobrimos que o problema da fome não era falta de alimento, era falta de dinheiro para comprar. Daí o bolsa a família. Daí o bolsa a família. Então, essa gente não compreende. E olha só, esse do alimento, tem até um... A gente falou dessa experiência que eu tive no Quilombo de Vaporunduva. Olha a besteira que esse governo que só pensa em economia faz. Existiam vários programas de compra direta nessas pequenas comunidades, que comprava banana, mandioca ou qualquer coisa que eles produziam. E eles conseguiam se programar e construir o seu pequeno posto de saúde, sua pequena casa, sua pequena escola. E era uma comida que ia para merenda escolar, para os hospitais, etc. Esse novo governo entrou, cancelou vários desses programas e falou vamos fazer licitação. O que aconteceu no dia seguinte da licitação? Todas essas comunidades que eram parceiras, tinham feiras de troca de sementes, feiras para trocar experiências, intercâmbios entre eles, passaram a virar competidoras. Um passou a competir com o outro, passaram a usar químico para poder competir com um fazendeiro que vai entrar na licitação e passaram, como perderam todos os contratos que tinham, a ter que sobreviver de algum jeito. Aí volta a caçar na floresta, volta a derrubar, mata para vender ilegal. Ou seja, se aparece uma economia, o economista vê uma economia de 2 milhões, 3 milhões de reais, faz a manchete de jornal, mas ninguém está vendo na prática o que isso destruiu em termos da vida social das comunidades. É a diferença entre o economista de escritório e a pessoa que está vendo o que está acontecendo na prática. Eduardo, eu não sei como aproveitar e transformar em política essas coisas que vocês pensam. Porque sabe o que acontece? Quando você faz um livro como esse, fácil de qualquer pessoa entender, quando você pega um livro como esse que o Beluso publicou, nós precisamos transformar isso em um instrumento político. Um livro é apenas um livro. Só vai ler quem tem acesso a uma livraria e pode comprar. O que nós precisamos saber é como transformar o conteúdo do que está aqui como se fosse produzir perfume. Ou seja, ninguém faz perfume do jardim inteiro. Você espreme a fruta e tira só o extrato. Então nós precisamos tirar a essência do que vocês estão pensando e fazer com que o povo saiba. Porque senão a gente não faz política com o que a gente está fazendo. A gente produz... Eu vi agora a Luiz Mercadante em um debate com você. A Luiz Mercadante apresentou em nome do PT um programa de emergência. Eu só não gosto do nome emergência porque nenhum empresário vai dar emprego por emergência. Eu fiz uma lei quando eu fui presidente para gerar emprego. Está lembrado? Primeiro emprego. Nós davamos 200 reais para cada empresário que contratasse um jovem. Ninguém queria contratar. Quando é que o cara vai contratar? Quando tem demanda. Daí porque eu ficava às vezes irritado profundamente quando vocês saíram críticas a mim dizendo o seguinte. É porque o Lula só pensou na economia de consumo. O Lula pensou no desenvolvimento industrial. Não tem das coisas. Eu estava tão convencido que é o seguinte. Se alguém encontrar um empresário no planeta Terra que vá fazer o investimento num país que não tem demanda, eu... Ninguém faz investimento. Ninguém faz investimento porque a carga tributária é pequena. Se fosse assim, nós temos na América Latina, país que tem 9% de carga tributária. Por que que não vai investir lá? Nós temos na África, país que tem, sabe, 10% de carga tributária. Por que que as pessoas preferem investir na Suécia que tem 50%, investir nos Estados Unidos que tem bastante imposto. Se não tem no consumo, mas tem diretamente na herança. Por que que as pessoas investem? Porque as pessoas querem demanda. Eu só vou produzir se tiver alguém para comprar. E alguém para comprar significa que o dinheiro tem que circular. E o dinheiro tem que circular no meio do pobre. O povo, quando tem dinheiro, é por isso que eu criei a frase. Pobre não é problema. Pobre é solução. Eu até dizia o seguinte, muito dinheiro na mão de poucos é concentração de riqueza. Pouco dinheiro na mão de muitos é distribuição de renda. Você dê 100 reais para um pobre, vai virar comida na mesa dele. Dê um milhão para o rico, vai virar uma conta bancária. É isso. Que vai ter juros, que vai ser pago pelo imposto do povo. Veja, outra coisa que eu acho que nós temos que ter uma coisa fantástica que é o seguinte. Olha, eu era presidente, eu ficava às vezes chateado. O Meirelles vai aumentar a taxa Selic, começava 15 dias antes e 15 dias depois. A taxa Selic vai aumentar a 0,5%. Eu estabeleci uma máxima com o Meirelles, sabe? Para não brigar com o Meirelles. O Guido brigava com o Meirelles, eu não brigava porque o Presidente não briga com ninguém. O Presidente não manda fazer, eu não faço. Sabe? E o Meirelles, o Meirelles é um cara que cumpre aquilo. Então eu falava, Meirelles, você vai precisar aumentar. Porque a lógica que nós vivemos naquele tempo, qual era? Você se lembra daquelas reuniões que a gente fazia? Eu lembro. Que ele chegou, no meio da crise, ele aumentou a taxa Selic. Aí eu falava, Meirelles, você vai aumentar a 0,5%, vai. Agora eu vou diminuir 0,5% a TJLP. Vou diminuir o crédito consignado. Você conversa com as pessoas do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, é minha briga. Quando eles falavam, ah, 1,6 tá barato, tá barato não. Pega 1,6 sobre 1,6. Sabe? É muito mais do que a taxa Selic, que estava 12. Vamos baixar mais esse juros. Então o que eu acho? Sabe o que eu ficava raivoso? Porque quando o Meirelles aumentava 0,5%, a FIESP gritava, o Paulinho da Força Sindical gritava, os meus amigos no Congresso gritavam. E ninguém ia na Casa Bahia pra ver os juros que eles estavam cobrando de um cara que compra um radinho. Na loja marida, pra mulher que compra um vestido. No tal da van do Louro José aí. Quando o cara compra um produto lá, quanto tem embutido de juros ao ano, gente? E não tem uma revolução por isso? A gente briga tanto com a taxa Selic que não briga com os pés de bancário que mata o povo? Esse mata o povo. Esse mata o povo. Esse é na veia. Esse é exatamente na veia. Você, o cara, vai lá, compra a geladeira. Quando ele tá acabando de pagar, já precisa trocar a geladeira porque os produtos hoje são bastante pouco duráveis. Ou seja... Então, eu não vejo os deputados ir na porta das lojas fazer. Eu não vejo os deputados ir na porta do banco cobrar a questão da taxa de spread no cartão de crédito. O cara que tem um cartão de crédito pensa que é esperto. Ele é um bobo. Porque ele sabe... Isso explica muito o fato de agora tá caindo a taxa de juros novamente, estamos na mínima e todo mundo acha que agora vai crescer. É porque o cara não entende o que o consumidor paga de juros. Já vai 300% ao ano. E aí uma pergunta já emendando nessa pro senhor. Quem poderia entrar mais firme nisso pra poder combater esses spreads seriam os bancos públicos. E agora estão falando em privatizar os bancos públicos. Como você vai conseguir dar essa independência financeira pra esses escravos financeiros, que são escravos financeiros, quem toma uma dívida a 300% ao ano, se você privatizar os bancos públicos? Nós devemos a famosa marolinha de 2008 aos bancos públicos. Eu não esqueço nunca, eu liguei pro Obama. Porque o Obama tava demorando pra tomar decisões sobre a questão da AGM e da Ford, que tava mandando muita gente embora, eu liguei pro Obama. Eu falei, Obama, aqui no Brasil, eu queria te falar o que a gente tá fazendo. Você precisava criar um BNDES aí, você precisava criar uma caixa econômica com o Banco do Brasil. Porque nós estamos utilizando esse banco, eu não esqueço nunca. Não esqueço nunca. Eu chamei o presidente do Banco do Brasil, o Brasil tinha parado de financiar carro usado. Aí, o Bradesco, se não falei a memória, eu chamei o Banco do Brasil... Itaú, Itaú. Era um deles, eu não sei. Parou de financiar carro usado. E se você não vende carro usado, você não compra carro novo. Pelo menos no meio dos pobres é assim. Aí, chamei o presidente do Banco do Brasil, eu quero saber se vocês têm condição de financiar carro usado. Ah, nós não temos expertise. Eu, na verdade, nem sabia o que era expertise. Aí, eu falei, o que é expertise? Aí, ele falou, eu falei, então é o seguinte, vamos comprar expertise. Compramos uma parte do Banco Votorantim, que tinha uma carteira de 90 bilhões, tá lembrado? Da mesma forma, a Caixa Econômica de São Paulo, nós compramos a Caixa Econômica de São Paulo, que o Serra cobrava juros mais altos do que o governo federal. Os bancos públicos serviram. Nós colocamos 100 bilhões, tá lembrado? No BNDES, pra financiar. Tô lembrado, sim. Esse é o papel. O governo não pode ser empresário, Eduardo. O governo tem que ser o indutor. Sabe? Vamos dizer, o governo é o maestro, sabe? E o ministro da Fazenda, se bem formado, ele é o primeiro violino. Ele é o guia lá. O solista. Então, se... Olha, quando nós enfrentamos a crise de 2008, essa é uma coisa que a história vai registrar e ainda vai ser contada. Nós tínhamos criado o PAC em janeiro de 2007. O PAC era uma coisa que eu resolvi criar porque eu não queria... Porque no governo o ministro inventa obra. Ah, eu vou fazer tal obra. Eu falei, vamos parar com obra de ministro. Não tem obra de governo. Pra fazer o PAC, a gente chamou os governadores. Depois chamamos os prefeitos da capital e depois chamamos os prefeitos do interior. Foi um programa, sabe? Construído, sabe? Com muitas mãos. E foi um sucesso extraordinário de geração de emprego. Foi, acho que, nunca antes na história do Brasil houve tanto investimento em saneamento básico como houve naquela época. Aí eu acho engraçado, eu não sei, eu nunca perguntei pra Dima por que que ela mudou o nome de PAC pra Piu. Ah, porque quando eu lancei o PAC em fevereiro, em junho eu anunciei a Dilma, mãe do PAC. E eu não sei porque que de repente ela chegou em 2012, 2013 e criou um tal de Piu. Que era um programa de investimento em logística, que foi fazer concessão. E qual foi o erro que cometemos? Entendeu? Impuseram uma taxa de retorno de 5%. Eu conversei com ela sobre isso. Tá lembrado? Foi fazer licitação, não teve comparecimento, ninguém compareceu. Aí levou um ano e três meses para refazer a proposta. Um ano e três meses é um terço do mandato, filho. Acabou o mandato. Então você não pode perder tempo. Você não pode perder tempo. Então a crise de 2008, ela permitiu que a gente mostrasse que era possível controlar a economia se você tivesse vocação. Nós criamos um programa chamado Mais Alimentos. Vendemos 80 mil tratores. Era um programa para financiar tratores até 80 cavalos. Para a gente dobrar a produção agrícola na agricultura familiar. O pessoal do Sem Terra deve conhecer bem isso. A gente queria que o cara tivesse uma vaquinha que dava três litros de leite por dia. Desse seis. Que o cara que cortava uma tonelada de goiaba, sabe, catasse quatro. Ou seja, foi um programa de um sucesso extraordinário. Aprovamos, Eduardo. Aprovamos que o programa Mais Alimentos, que era para vender máquinas, fosse estendido para a América Latina e para a África. Isso foi aprovado e foi lançado numa reunião no salão do Palácio do Planalto. Dois anos depois que eu tinha deixado a presidência, eu fui em Gana e o Mais Alimentos não tinha chegado lá ainda, porque o presidente estava uns três anos esperando essa desgraça que não foi. Porque a burocracia é uma doença. Você é amigo do Luciano? Pergunta para o Luciano quantas vezes eu quebrei o pau por causa da burocracia. Eu sei. Demorava 275 dias para financiar um projeto? Ou seja, eu cheguei até a brincar. O BNDES só empresta dinheiro para quem não precisa. Se o cara tem, dá para ele empresta. Se o cara precisa, não empresta. Mas os bancos públicos, eles são uma necessidade. Porque se o governo não tiver um instrumento de contrabalancear a política no Brasil e elaborar a política econômica, o governo fica ósseo de pai e mãe. As agências ocuparam o lugar dos ministros. Daqui a pouco você vai ser eleito presidente e vai ser um fantoche, porque não tem mais nada para você decidir. Eu queria te perguntar uma coisa. Nem nessa linha. Você está falando dos bancos públicos fundamentais. Eu só vi a experiência da China. Os bancos públicos e as empresas públicas núcleo do investimento público. Essa combinação foi a que presidiu e assistiu o desenvolvimento do Brasil ao longo dos anos 50, 60 e 70. E como é que você, na verdade, não discute no Brasil? Vai discutir economia. Você tem que discutir como é que você faz a arquitetura institucional do crescimento. Certo? É o que você está dizendo. Como é que você vai prescindir dos bancos públicos? Porque o governo é um indutor. E para induzir, ele tem que, na verdade, ter o sistema de crédito na mão. Ter o orçamento, evidentemente, que é público, com natureza. E ter as empresas públicas para coordenar, puxar na frente o investimento privado. Eu estou vendo que tem muito economista conservador, por exemplo, meu amigo André Lara Rezende, que acabou de escrever, que o investimento público não esmaga o investimento privado. Ao contrário, ele induz o investimento. Isso é uma coisa tão elementar. É o que você estava falando. Você sabe que eu descobri o medo do sistema financeiro brasileiro da dívida pública bruta? Eu estava em Londres, fazendo uma palestra. Quando um banqueiro me chama para conversar, eu descobri que eles estavam preocupados com o dinheiro que o governo tinha aportado ao BNDES. Sim. Essa era a preocupação deles. Eu falei, companheiro, o fato do BNDES estar colocando dinheiro é porque vocês não estão colocando. Se vocês colocarem, nós não vamos colocar. O sucesso do PACO foi esse. O sucesso do PACO, os estados e as cidades mais pobres, a gente colocava dinheiro no orçamento. E os estados mais ricos, as cidades mais ricas, a gente financiava. Olha, o pessoal, vocês podem ajudar muito. Ou seja, é preciso parar com essa idiotice. Essa idiotice, sabe, de falar tanto em medo de dívida. Quando você tem uma dívida, porque você jogou o dinheiro fora, ela é perniciosa. Mas quando você tem uma dívida e o resultado dessa dívida é um ativo novo, sabe? Porra! Você faz uma estrada, você vai pagar ela com pedágio, você vai pagar ela com mais trânsito, você vai pagar ela com mais carga. Você faz um porto, a mesma coisa. Você faz uma ferrovia. Vamos parar com essa idiotice. A dívida americana era cinquenta e pouco por cento, depois daquilo tá cento e sete, cento e dez por cento. A da Itália, cento e tinta, a do Japão não tem guia. A do Brasil, a do Brasil, nós controlamos ela. Agora que eles abriram mão dessa dívida, porque eles não tem controle nem das cuecas, esse governo, sabe? Mas a gente sempre teve cuidado. E não tem nenhum problema se você tem uma dívida e o país está crescendo. Acontece que o sistema financeiro não quer que você coloque dinheiro noutra coisa, não tem, sabe, neles. É isso que eles querem. Todo dinheiro é pra, sabe, tem que vender títulos pra nós e depois pagar os nossos títulos, a taxa de juros que nós quisermos. Esse país não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho consciência, Eduardo. Eu tenho consciência do papel dos bancos públicos. Na campanha de 89, essa é a vontade de você perder muita eleição, porque em 89, 94 o problema era que o Estado gasta demais com a máquina pública e eu pegava estudo da Oeste, da Singleta, da Noruega. Todos os países desenvolvidos têm uma carga tributária muito maior do que o Brasil e o Estado gasta mais com a máquina pública do que o Brasil. porque você não melhora a educação se não tiver mais professores, você não melhora a saúde se não tiver mais médicos, você não melhora, sabe... E o dinheiro não some, o dinheiro não é gasto como as pessoas imaginam. A saúde gastou 120 bilhões. É isso, é isso. O dinheiro vai parar na mão de gente e deixa como legado o hospital, deixa como legado o remédio. Eu empresto 5 bilhões para a Gerdau e é investimento. E eu empresto 1 mil reais para um coitado aposentado do cheque consignado, é gasto. Ô, você não tem noção, Eduardo. Não era criticado. É, o Lula está dando dinheiro para pobre, eles estão comprando Viagra. Porra, eu quero mais é que o cara compre um Viagra. e o cara com 70 anos tem um Viagra de vez em quando, ele vai ao paraíso, sabe? Eu vou me importar. Aí ele está gastando com o neto dele, porque ele está emprestando. Mas você acha que eu vou procurar saber se o cara... Eu quero saber o seguinte, o cara pegou o dinheiro e pagou o dinheiro, está resolvido o meu problema. Quem é que vai se importar com o que fazem os ricos com o dinheiro? Eu lembro quando nesse país se criou aquela política de florestamento, de plantação de eucalipto... Eu lembro que no Vale do Jequeteonha o Gaio financiou 1 milhão e 275 mil hectares dado aquilo para o negro produzir carvão vegetal. O negro plantava 10 pés de eucalipto na vela da estrada e por detrás era criagado com o dinheiro do governo. O negro não plantava eucalipto. Então, eu queria dizer para vocês duas coisas em respeito que eu tenho por vocês. Tem duas palavras na governança de um país, duas palavras, que eu acho que sem elas você não consegue fazer nada. É você ter muita credibilidade e ter visibilidade do que você vai fazer. Não pense que você engana. Se as pessoas não tiverem crença nas coisas que você está anunciando, é como sua mulher. Imagina o marido que está ali uma mulher. Sabe? Toda vez que ele chegar meia hora atrasado, ela pensa que o filha da mãe está dando um pulo fora da cerca. Então, para o cara reconquistar aquela credibilidade, o cara tem que ser muito sério. E no Brasil nunca teve muita gente séria. O Delfinete, que é nosso amigo. Você sabe que eu passei 30 anos falando mal do Delfinete e depois, quando eu virei presidente, eu virei amigo do Delfinete. Mas o Delfinete era um que brincava muito com a economia. Ele achava que podia enganar todo mundo. Ele achava que podia fazer acordo e não pagar. Você sabe que nós almoçamos toda semana, né? Esse... Mas ele é um prodígio. Eu gosto muito dele. Eu aprendi a gostar do Delfinete. Eu também gosto. Eu não estou gostando da puxação de saco dele do Temer, do governo do Temer, não estou gostando disso aí. Mas, de qualquer forma, esse que vos falo aqui, Eduardo, tem uma coisa que é o seguinte. Eu aprendi que eu só posso exigir respeito de você se eu te respeitar. É condição básica para a gente viver de forma civilizada. Então, se você não tiver credibilidade, as coisas não funcionam. Não funcionam. Não adianta eu falar, cantar em pró-adversa, que não vai acontecer. As pessoas têm que acreditar no que eu estiver falando. Por isso é que em dezembro de 2008, não sei se vocês se lembram, eu fui para a televisão pedir para o povo comprar. Eu lembro bem. Teve uma pesquisa internacional que mostrava que o comércio estava caindo, o povo não está comprando, o povo está com medo de perder o emprego. Eu fui para a televisão e disse que é verdade que você pode perder seu emprego. Mas você vai perder muito mais rápido se você não comprar. Então, você tem que ir para a loja, vá comprar, compre com muita responsabilidade, não faça dívida que você não pode pagar, mas... Pela primeira vez nesse país, a classe D e C gastaram mais do que a classe A e B. Eu quero pedir desculpa a vocês pela ênfase, porque eu quando cheguei na presidência, nos economistas brasileiros, você sabe que eu discutia muito com os companheiros, tinha muita gente boa do meu lado. Muita. O Delubre, embora não fosse meu amigo como é agora, mas o Delubre e a Manuel participavam de muitos encontros que a gente fazia. E tinha uma briga. Então, se eu terminar as reuniões, uma companheira que eu adoro, como a Maria da Conceição Tavares, você não conhece ela pessoalmente, né? Não conheço. Valeria a pena. Ela está doentinha, né? Mas a quantidade de palavrão que ela falava em uma reunião, ela chamava de imbecil para mais. Mas assim, eu fazia reunião com o pessoal e o pai falava, ah Lula, você não vai conseguir governar o país. O país está quebrado, Lula. O país deve nos anos 80. O país está quebrado e não sei dar conta. Você não vai conseguir governar. Ela falava, porra, vocês são meus amigos? E querem que eu governe o Brasil? Dizem que ele está quebrado. O que é que eu vou fazer lá? Bem, e eu quando cheguei lá, tinha uma celeuma entre os economistas que era o seguinte. Primeiro, o Brasil não pode aumentar o salário mínimo porque vai causar inflação. Segundo, o Brasil não pode exportar, sabe? Porque senão vai faltar produto no mercado interno. Ou o Brasil tem que exportar bastante, ou o Brasil tem que exportar e deixar o mercado interno à deriva. Não. A prioridade de uma nação é o seu mercado interno. Se você estuprir o seu mercado interno e você produzir em excesso, você pode vender para quem você quiser. Nós provamos que era possível. Por isso que eu cheguei na presidência, o Brasil tinha um fluxo de comércio exterior de 107 bilhões de dólares entre exportação e importação. Nós chegamos em 2011 a 482 bilhões de dólares. Nós tínhamos aqui, só para você ter uma noção... Corrente de comércio. Corrente de comércio. Eu falo fluxo entre exportação e importação. Imagina naquele público de Davos. Eu falando de fome. Aquela gente... Conceito abstrato. Aquela gente nem sabia o que era. Eu quase que levo uma lombriga roncando para ele saber o que era fome. Porque o pessoal não sabe, a fome é uma doença que quem está ouvindo não sente. É. E o cara que está falando, necessariamente, ele não tem que ser um machérrimo. Não. Ele pode estar razoável e estar com fome. E estar com briguinha maior, comenda menor. Aquela briga interna ali. Bem, aí eu fui lá fazer o debate. E eu falei para o Celso Amorim. Celso, nós precisamos mudar a geopolítica mundial, Celso. Não é possível que um país do tamanho do Brasil... Ninguém respeita o Brasil. Ninguém leva a sério o Brasil. Nem Argentina, nem Venezuela, nem... Todo mundo aprende que o Brasil é um bobão. Nós precisamos fazer o Brasil ser respeitado, Celso. Então é o seguinte, olha. Eu aprendi. O Brasil nasce com a bunda virada para a América Latina. O Brasil não dá a menor importância para a América Latina e para a América do Sul. Apesar de ter fronteira com dez países, quase 16 mil e poucos quilômetros de fronteira, seca, não dá a menor importância. O Brasil não vê a África. O Brasil vê... Sabe? É a Europa. Ele passa o olho por cima assim. Nem faz questão de não ver a África. E o Brasil fica, como está agora o presidente, lambendo a bota. Eu lembro do Marlan e do Cavalo disputando o que era mais amigo dos americanos. Eu lembro do Fernando Henrique Cardoso lamendo a bota do Clinton, que nos empurrou o projeto Sivan. Eu lembro disso. Eu assisti a Sivan. O Brasil está mais próximo. Por isso que quando eu ganhei a primeira eleição, a primeira viagem que eu fiz foi para a Argentina, depois para o Chile. Sabe? E nós vamos visitar a África. Eu fiz trinta e poucas viagens para a África. E a África, o Brasil tem que viajar, sabe, com o propósito de praticar solidariedade, transferir coisas que o Brasil pode transferir. Por exemplo, eu levei para a Gana a Embrapa. Já não está mais. Por quê? Porque a savana africana tem a mesma capacidade produtiva do cerrado brasileiro. Eu levei para a Moçambique uma empresa, sabe, de produção de remédios retrovirais para combater a AIDS, para tentar produzir a África inteira, financiada pela Fiocruz. Eu levei uma universidade aberta para a Moçambique. A última vez que eu fui, tinha 900 alunos. Tudo isso acabou. Tudo isso acabou. Porque você não pode fazer negócio com a África esperando só retorno financeiro. Você não tem o que fazer. Eu fui à União Africana, quando a mulher do Zuma era presidenta, eles criaram um programa chamado FIDA, que era um programa de infraestrutura que envolvia 360 bilhões de dólares. Então eu fui lá para tentar convencer essa senhora de que ela deveria convocar, na reunião africana que tinha muita credibilidade e respeito no mundo, convocar todos os bancos de desenvolvimento do mundo e convocar os principais empresários de infraestrutura dos países mais importantes do mundo para ela fazer uma apresentação daquele programa para a gente poder começar a resolver numa escala de prioridade a questão energética. Tem país que só tem 30% de energia para servir o seu povo. Você pega Guiné-Bissau, sabe? Não tem energia durante o ano inteiro. Como é que você vai se desenvolver se não tem? Bom, isso não aconteceu. Na América Latina, a gente tinha que vencer primeiro o respeito que a gente tinha que ter com a Argentina, porque o Itamaraty vivia contando piada de argentino e o argentino vivia contando piada de brasileiro. Falei, vamos parar com essa bobagem, vamos mudar o nível aqui, vamos tratar a gente como gente. E aí foi uma coisa extraordinária. A balança comercial, quando eu cheguei na presidência, era de 7 bilhões de dólares entre compras e vendas. Chegamos a 36 bilhões de dólares. Veja um dado. O Mercosul, em 2002, tinha 10 bilhões. Em 2013, chegou a 49 bilhões. A América do Sul tinha 15 bilhões. Em 2013, chegou a 74 bilhões. A América Latina e Caribe tinham 20. Em 2013, chegou a 94 bilhões. A União Europeia tinha 20, chegou a 98. A China tinha 4, chegou a 83 em 2013. Os Estados Unidos tinha 25, chegou a 60. E a África tinha 5, chegou a 28 bilhões e meio. Aqui não estão os países árabes. Ora, como é que nós fizemos crescer? Você conhece o fulano? Conheço. É viajando. É mostrando, sabe? Eu tinha na imagem a figura do mascate. Aquele cara que chegava na tua casa, sabe? Batia palma com um monte de sacola na mão. Se tua mãe saia para atender, o cara tirava uns pacotes de pano e tal. E papapapá. Eu sei que a minha mãe não queria, mas voltava para dentro com um paninho enrolado. Sabe? Eu falei, fulano, nós temos que vender. Ninguém vai comprar por causa dos nossos velhos óleos. Os nossos grandes parceiros estão aqui na América do Sul, onde a gente pode exportar produto manufaturado, onde tem valor agregado. A África, a indulta automobilística, eu disse para a CUT, a gente agora precisa brigar com a indulta automobilística, que os carros para exportar para a África tem que ser do Brasil e não das matrizes. Então, eu acho que nós temos que discutir, companheiros, a coisa mais pão, pão, queijo, queijo. Pão, pão, queijo, queijo. Eu lembro que quando eu cheguei no governo em 2002, sabe quantos carros eram vendidos no Brasil? Um milhão e setenta mil carros. Já sabe em 2010, quando os vendedores, três milhões e seiscentos. Três milhões. Mas caiu para dois agora. Caiu para dois. Meu caro, meu caro é o seguinte, a indulta automobilística se portava como canária. Eu falava, vocês querem vender carro? Baixa o preço e aumenta a quantidade de prestação. Aí o meu pessoal da economia falava, não Lula, mas você não pode vender em sessenta meses porque o carro desvaloriza e o povo quer vender. Eu falei, Guido, desculpe, quem quer vender carro todo ano é classe média alta. O pobre, se ele tiver um carrinho velho e ele não tiver gasolina para a saída domingo, ele empurra para fora e vai com a família inteira lavar a calota, lavar o para-choque, como se fosse uma bunda do filho pequenininho, bem carinhosamente. É um status o cara querer ter um carro. Então a empresa tem que vender a um preço que ele possa pagar. E aí fizemos uma grande revolução. Ela é reforma. Ademais, eu queria terminar o seguinte, olha, é pura ilusão acreditar que os Estados Unidos vão ajudar o Brasil. Não vai. Nunca ajudou. Na história da criação dos Estados Unidos, que foi oito anos antes do nosso. E na nossa história não há o único momento em que os Estados Unidos ajudou o Brasil. A não ser o Zé Carioca, que nos deram aqui. E a não ser a gente ser o primeiro a falar na ONU. Eles não têm interesse que o Brasil esteja protagonista na América do Sul. O Brasil tem que ser o grandão bobo em que eles mandam e a gente faz. Eles dão ordem e a gente cumpre. É isso que eles querem. Eu vou contar só um caso aqui para... Dia 10 de dezembro de 2002, eu já eleito presidente. Eu fui aos Estados Unidos conversar com o Bush. O Bush estava sequioso pela guerra com o Iraque. O negócio dele era um terrorismo. Ele estava dessa cor aqui assim. Nervou de falar, 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 de falar. Aí quando terminou de falar, eu falei, olha, presidente, deixa eu lhe contar uma coisa. Primeiro, o embaixador que cuidava da agência, que cuidava de armas químicas, era o embaixador brasileiro. E ele disse que não tem armas químicas no Iraque. Vocês tiraram ele. Fernando Henrique Cardoso cedeu a pressão. Tirou ele e colocou um cara que os americanos queriam que dissessem, que era um japonês, que dissessem que tinha. Eu falei, então, presidente Bush, deixa eu dizer uma coisa. O Iraque fica a mais de 12 mil quilômetros do Brasil. Eu não conheço o Saddam Hussein pessoalmente. Eu não tenho nada contra ele. Agora, eu tenho um inimigo que eu preciso vencer, que é a fome no meu país. Eu vou dizer, pessoal, não tem guerra contra o Iraque. Para mim, a guerra é contra a fome no meu país. E nem por isso perdi a amizade com o Bush. O Bush foi um cidadão que tratou o Brasil com muito respeito. Quando nós criamos um grupo de amigos para tirar a Venezuela de uma encalacrada, que queria fazer o referendo revogatório, eu coloquei os Estados Unidos. O Fidel Castro ficou puto comigo. Não, você está entregando a Venezuela para o imperialismo. Eu sabia que eu conhecia mais de política do que Fidel. Ele conhecia muita coisa mais do que eu. Mais de política, de disputa eleitoral. Eu sabia mais que ele tinha perdido muita eleição. Aí, eu falei, Fidel, sabe por que tem que estar os Estados Unidos? Porque um acordo só será possível se a oposição estiver presente. E quem gosta dos Estados Unidos é a oposição. Então, eu tenho que colocar os Estados Unidos e a Espanha, porque o Arnar foi o primeiro presidente a apoiar o cara que derrubou o Chávez. Se eles não fizeram, ninguém conversa com a oposição. Aí, colocamos. E conseguimos fazer um acordo. E o Chávez ganhou o referendo. E eu, uma coisa que eu tenho orgulho, o Colin Power, muitas vezes, ia fazer carta, documento. Ligava para o Celso Saborim, para o Celso Saborim, ver se estava correto o documento. O Colin Power era o secretário de Estado. Infinitamente melhor que a Hillary Clinton. General. Foi o herói da Guerra do Iraque. Era do Iraque. Eu lembro. Presidente, se a gente fizesse aqui, que a gente está chegando ao final do nosso tempo, eu tenho uma pergunta que é importante, que é o seguinte. Se a gente pegasse aqui e fizesse num passe de mágica o senhor sair daqui onde o senhor está e sentar na Presidência da República novamente. A gente está com o Emenda Constitucional 95 travando tudo que é possibilidade de gasto brasileiro. A gente está com essa discussão de reforma da Previdência. Uma das maiores crises que a gente já viu. Desemprego, informalidade. A fome voltando a assustar. O que o senhor faria, hoje, se sentasse na Presidência para tirar o país da situação como ele está? Primeiro, eu acho que eu iria levar uma equipe econômica... Qualificada. Na minha frente. Segundo, é o seguinte. Olha, é muito difícil para alguém que está na situação que eu estou, ficar de vento se eu estivesse lá. Eu não sei qual será a reação do Ciro. O Lula está querendo estimar a pretenda outra vez. Eu não sei. Então, eu não vou dizer. A única coisa que eu vou dizer é o seguinte. O que eu tenho para falar é da minha experiência. A minha experiência é tão bem sucedida que a imprensa não divulga nada do que eu fiz. O ódio que eles têm de mim, Eduardo, é porque eles nunca divulgaram as coisas que eu fiz, e eu deixei o governo, não foi com 87% de aprovação. Porque no Brasil se costuma juntar, sabe, como chama? Bom, ótimo e regular. Com uma aprovação, não. Eu tive 87% de bom e ótimo quando eu saí do governo. 10% de regular. Eu poderia somar 97% e três contas que foi o comitê do PSDB, ou quem sabe a minha família puta comigo. Mas, veja, eu só posso falar do que foi feito no Brasil. Eu repetiria muitas coisas e melhoraria muitas coisas. Sabe? Não teria emenda 95. Não teria privatização dos bancos públicos. Não teria privatização da Petrobras. A Petrobras é uma empresa que ela tem que ser utilizada, além de produzir petróleo ou refinar petróleo, ela tem que ser a que mais investe em pesquisa nesse país. Você pensa que os empresários brasileiros investem em pesquisa? Não investem. Iria cumprir a promessa de 75% do rótulo do combustível recuperar o déficit secular que o Brasil tem com a educação brasileira. Iria fazer mais universidades, mais escolas técnicas. Porque é outra coisa, Beluso, que eu entendo porque eles não gostam de mim. O Brasil foi o último país do planeta Terra, da América do Sul, a ter uma universidade. Você sabe que a Bolívia teve a primeira nela em 1664, o Peru em 1554, a Argentina em 1912 já tinha feito a reforma universitária. O Brasil só foi ter a primeira em 1920, a chamada Universidade Brasil, que foi criada juntando um monte de faculdade para poder dar o título de doutor honoriscado ao rei da Bélgica que ia militar o Brasil. Então, de repente, aparece um analfabeto e passa para a história como o presidente que mais fez universidade na história do Brasil, mais fez campos avançados pelo Brasil, em 126 cidades diferenciadas, e que faz, sabe, no governo do PT, 140, faz 340, 430 escolas técnicas, no meu governo, 214 em 8 anos, contra 100, 140 feitas num século. Então, como eu não pude estudar, Eduardo, eu acho que não há no mundo país que se desenvolva sem estudar. O povo tem que estudar. E custa caro e o Estado tem que financiar. É a coisa que dará retorno mais rapidamente. Agora, o que é que nós precisamos? Nós precisamos que mais gente, como vocês falem, mais gente como vocês... Você nunca foi entrevistado na Globo, né? Você nunca foi na Globo News? Não, foi quando eu estava no mercado financeiro. Depois nunca mais me chamou. Eu acho fantástico, sabe, eu acho fantástico que um jovem como você, eu tenho pedido para o pessoal, sabe, convidar você para debate, tenho pedido para o pessoal não ficar só o PT discutindo, chamar mais gente, porque nós precisamos colocar essa gente nova para fazer política, sabe? E como é que a gente vai mudar esse país? Agora mesmo eu estou vendo o cara da Globo, um bebe, o que é o nome dele? Leman. Leman. Ele agora é o... Nós já tivemos o caçador de Marajá, já tivemos o caçador, agora é o caçador de presidente. Ele vive tentando inventar quem é que vai ser. Agora estão trabalhando, não sei se o Luciano Huck, para ser candidato a presidente, ele vai fazer do Brasil o caldeirão do Huck. sabe? Essa gente não tem noção do que é governança. Não tem noção do que é governança. Sabe? A arte de governar é a arte de você estabelecer relação com diversos. Sabe? É você provar que você pode ter uma diversidade de relações extraordinária. Sabe? Eu digo sempre, Eduardo, eu sou muito agradecido, eu sou muito agradecido a figuras como Tony Blair e o Gordon Brown, que me ajudaram muito. O Gordon Brown não ficou nervoso comigo quando ele veio aqui discutir a crise de 2008, e eu falei para ele, Gordon Brown, diga para o seu povo lá que essa crise não é causada nem pelos negros brasileiros, nem pelos índios. Essa crise é oriunda dos olhos verdes da Europa, porra. Bem, depois eu tive que responder em muitos debates que eu fui fazer esse negócio lá fora. Mas a verdade é que a crise surgiu no coração do sistema. Eu estava no Panamá quando aconteceu o subprime. Até hoje eu não sei se foi resolvido o problema das casas, dos pobres que perderam a casa. Mas o problema do Lehman Brothers, do sistema financeiro, eu não sei se já está. Quando eu saí da primeira, estava por volta de 14 trilhões de dólares. Agora eu vou ouvir você falar em 25 trilhões de dólares. E não resolveram. Deixa eu te falar uma coisa. O presidente do Banco Central Europeu, o que ele disse? Olha, já fiz o que era possível. Agora os governos precisam começar a gastar na infraestrutura para gerar emprego e recuperar... Agora você veja o negócio, você não quer fazer uma dívida de 10 milhões para colocar jovens na universidade e você gasta 25 trilhões para salvar o sistema financeiro? A crise da Grécia quando começou, você resolvia com 30 bilhões, chegou a 190. Agora quem era o credor da Grécia? A França! Era para salvar o sistema financeiro francês? Sim. A França, os bancos alemães... Então deixa eu te dizer uma coisa. Olha, eu estou convencido, eu estou convencido que é possível governar esse país, fazer endividamento, fazer investimento em infraestrutura como vinha sendo feito nesse país, voltar a aumentar o salário mínimo, sabe? A inflação, mas o crescimento do PIB como nós vínhamos fazendo, sabe? Manter política de transferência de renda porque o mundo vai caminhar para que a transferência de renda se transforme em política definitiva no mundo inteiro. Sem dúvida. Porque com o avanço tecnológico eu quero saber em quem é que vai dar emprego. A previdência tem que começar antes. Então sabe o que acontece? Nós agora, em vez de discutir economia, precisamos discutir o ser humano. Isso. Quem vai cuidar do ser humano? Quando ele não precisar... Eu estava lendo o material sobre o vado do Felício, o cara pega uma pena e começa a produzir carne de frango. Sabe? Daqui a pouco você vai chegar no laboratório e olha, faz três lasanhas para a minha família e sai com um comprimento para cada filho. O que muda isso? Quem vai gerar emprego? E como são as relações sociais? Como é que vai ser as relações sociais? Que eu acho que já está desgastada um pouco por conta do uso demasiado da internet. Então, eu fico pensando que se eu voltasse a governar o Brasil... Aliás, eu vou confessar uma coisa para vocês. Se eu tenho um autocrídico a fazer, é por que eu não conversei com a Dilma para votar em 2014? Eu não conversei com a Dilma por respeito a ela. Eu gosto muito da Dilma. Segundo, porque ela queria ser candidata e, se ela queria ser candidata, ela tinha o direito. Não era eu que queria impor ao partido tirar a Dilma. Posso fazer uma pequena observação? Depois, eu acho. Uma pequenininha. Pode. Que nós fomos conversar com você porque o Roberto Setúbal, que tinha grande admiração por você, o Roberto Setúbal que eu, nos pediu para que você fosse candidato. Você lembra disso? Eu fui com o Minucarta conversar com você. Não, todo mundo. Lembra disso? Eu nunca tive tanta gente querendo que eu fosse candidato. Eu posso te dizer hoje aqui que era quase 100% do PIB que queria que eu fosse candidato. Isso. A quantidade de empresários que eu recebia pedindo para ser candidato, de dirigentes sindicais, mas eu tinha que respeitar a companheira Dilma. Eu acho que você está certo. E depois ela tinha também os companheiros dela que queriam que ela fosse. Nós temos que entender isso. Então, eu tinha a experiência do Rio Grande do Sul, quando o PT fez uma prévia e tirou o Olívio Dutra, que eu não queria repetir com a Dilma. Então, depois que ela foi candidata, eu acho que as coisas desandaram um pouco. Eu acho que a Dilma... Às vezes eu tenho a impressão que ela estava muito sofrida. Ela saiu daquela eleição muito magoada. Saiu. E eu acho que eu poderia tentar ajudá-la. Mas é difícil. Quando ela me convidou para ser ministro, eu não queria aceitar hipótese alguma, porque o palácio não cabe dois presidentes. Como uma casa não cabe dois maridos, sabe? Não dá, sabe? Então... E eu dava menos palpite com a Dilma do que as pessoas pensam que eu dava. Porque eu ficava pensando, é como o ex-marido. Ele fica dizendo para o novo marido como é que tem que tratar a ex-mulher dele. Você acha que, se ele soubesse, a mulher ia separar dele? Ou a ex-mulher tratada? Não! Ela ganhou, ela vai governar. E eu acho que a Dilma... Eu nunca conversei isso... Desculpe eu ter falado dessa história. Mas eu tinha uma preocupação com o Guido, porque eu adotei a política de desoneração. Eu fiz 47 bilhões de desoneração, sabe? No meu mandato, entre 2008, 2009 e 2010. Mas a desoneração você utiliza como se fosse uma comporta. Você abre e fecha quando você precisa. E eu não sei porque eles transformaram a desoneração numa política perene. Entre 2011 e 2014 foram 540 bilhões. Eu fico imaginando se esse dinheiro fosse dado para os pobres. Eu não posso deixar de fazer política. Eu, sinceramente, queria dizer para vocês que não tenho mais ilusão de voltar a ser presidente. Acho que tem muita gente boa para ser candidata a presidente. Agora, se a gente não tiver um compromisso com esse país, nós temos que dizer para quem você quer governar? Para quem você quer governar? Essa é a palavra-chave. Para quem você quer governar? Ah, e para terminar eu vou dizer o seguinte. Eu jantei na casa do Zé Alencar. Na casa do Josué Alencar. Essa história você merece saber. Vou contar com o Josué semana que vem. Então, fale para o Josué. Ele estava presente. Na casa do Josué. Eu esqueci de falar o nome do Zé Alencar. Quando é que você vai produzir o empresário da qualidade do Zé Alencar? De caráter. Sabe? Mas aí o Zé Alencar... Nós fomos jantar. Zé Alencar, eu, o Josué. Na casa do Josué. O Olavo Setúbal e o Roberto Setúbal. Isso antes da televisão de 2002. E estamos lá, na mesa, tomando um whiskyzinho. Sabe? E aí o Olavo Setúbal começou a fazer perguntas. Ah, candidato, como é que você vai tratar essa questão da terra? Aí eu falava. Sabe como é que eu ia fazer a reforma bancária? Ele falava, o império não permitirá. Aí, outra pergunta. E eu respondia e ele falava, o império não permitirá. Na terceira vez que ele falou império, o Josué Alencar deu um murro na mesa. Sabe? Deu um murro na mesa e falou, doutor Olavo, que porra de império que é esse? Porque se esse império é tão ruim assim quanto o Brasil, eu largo tudo que eu tenho e vou pegar em arma para enfrentar esse império. Olavo Setúbal ficou quietinho e não falou mais nada. Aí paramos de falar e vamos comer. Então, eu acredito no Brasil. O Beluso, pode ter certeza. O Minos aqui, eu tentei passar um tempão, sabe? Levantando a moral do Minos. Eu não tenho nenhuma razão para desistir, não. Eu me contentarei ser cabo eleitoral, ser retirante para apoiar qualquer pessoa que tenha compromisso com esse país. Agora, o PT não pode ser atacado e pagar o preço de ser o maior. As pessoas atacam o PT porque o PT está em primeiro lugar. Ora, o Flamengo não pode ser maltratado porque está em primeiro lugar. Eu sou contra o Flamengo. Olha, veja a situação. Eu criei o PT em 82. Em 80. Aí, em 89 eu fui candidato. Foi o segundo colocado. Em 94 eu fui o segundo colocado. Em 98 eu fui o segundo colocado. Em 2000 foi o primeiro. Em 2006 eu fui o primeiro. Em 2010 nós fomos o primeiro. Em 2014 foi o primeiro. Em 2018 foi o segundo. O que que eu vou fazer? Eu vou me machucar? Vou comprar... Porque as pessoas querem que eu compre o chicotinho daquele. Sabe que o... O alto flagelo. É, o alto flagelo e ficar me chicoteando. Porra, você não pode crescer muito. Você não pode ganhar a eleição. Você não pode... Não. Sabe, o PT disputa. Eu fui defensão do segundo turno por isso. No primeiro turno todo mundo disputa com todo mundo. E depois quem for melhor vai para o mata-mata. Essa é a lógica. Mas você... Posso falar a última pergunta? A gente vai terminar. A gente vai terminar, mas vou fazer a pergunta. Espera aí. Tem dois minutos. Quero fazer a pergunta. Você está falando uma coisa que, na verdade, me preocupa muito. Que eu acompanhei você por muitos anos. Né? E você sempre foi um cara amplo de ampliar. Eu acho que a gente precisa também parar de olhar para o próprio umbigo. E olhar para as outras possibilidades. Nós temos que ampliar. Eu sei. Eu concordo. Concordo. Eu sei que você concorda. uma coisa assim. Eu cansei de perder três eleições com 30%. Quando eu descobri que 30% não me permitiria chegar à presidência. Eu lembrava do Piti, na Itália. Que era o maior partido comunista do Ocidente. Mas que não passava de 33%. E quando chegou, também nunca mais chegou. Ou seja... Então, eu achava... Eu fui procurar o Zé Alencar. Você sabe quando é que eu conheci o Zé Alencar? Eu fui na festa de 50 anos de aniversário da vida empresarial do Zé Alencar. Eu não queria ir. Porque o que eu ia fazer na festa de um burguês. Cheguei lá. Vi o Zé Alencar fazer um discurso. O Eduardo, ele estava falando. Eu estava babando. Eu falei... Porra, encontrei o meu vice. Encontrei o meu vice. Não deu outra. Na semana seguinte, eu fui à Brasília. Fui à Brasília. Ele estava chateado porque ele foi candidato a presidente do Senado. Só teve o voto dele. Aí, eu fui convencer o Zé Alencar. Ele estava no PMDB. É. Fui convencê-lo a vir, sabe, ser o vice. Arrumamos um partido para ele ficar, porque não poderia ser o PMDB. E eu duvido que alguém encontre um vice como eu encontrei. Os esporros que ele dava dos empresários que tinham medo de mim. Puta... Era fantástico. Então, eu sou um cara amplo. E o PT também é amplo. Deixa eu te contar uma coisa. Eu estou vendo críticas ao PT agora, porque teve uma reunião chamada... Uma reunião que houve no Tuca, por direitos. Tá? Eu vou lhe contar. A Gleice veio aqui. E ela me contou da reunião. Falei, Gleice, você tem que ir. Você tem que levar o Aloysio Mercadante. Você tem que levar o Boulos. Tem que levar o Haddad. Ou Haddad. Mas você tem que levar a Dilma. Você tem que entrar nessa reunião de direito com um bando de canalha que caçou a Dilma. O Zé Aníbal, só pra você saber, ele não conseguia passar no vestibular. A Dilma perdeu bons meses da vida dela pra ensinar aquele canalha a passar no vestibular. E depois, quando eu vejo o voto dele no Senado com a ação da Dilma, eu não acreditei que pode ter um ser humano tão escroto assim. Ele estava lá convidando a turma do direito. Olha, com que direito você vai discutir com o Fernando Henrique Cardoso? Com o Zé Serra, que criou a Emenda 95? Que ligou pra Chevro. Olha, não entra na concorrida não, que nós vamos destruir o que esses caras estão fazendo. Que direito que eu vou discutir com eles? Não é por conta de Lula livre, não? Que ninguém, a não ser o PT, e mesmo os PT, não tem obrigação de gritar Lula livre, não? Eu que me lasco aqui, que provo a minha inocência e vou provar, quero desmascarar o Moro, que ele é mentiroso. É duro dizer isso, mas o Moro é mentiroso e o Delaial é um canalha. Eles pensam que eu não sou um cara vingativo, eu estou bravo, mas eu não tenho ódio não. O meu ódio é um segundo. Eu sou um cara que quer ir pro céu com muita tranquilidade. Mas eu não posso permitir a mentira que eles contaram pelo país. E eu não posso permitir o Fernando Henrique Cardoso ter o papel que ele teve na história. Você sabe qual é a bronca do Fernando Henrique Cardoso comigo, Eduardo? Você que é muito jovem, sabe? É o meu sucesso. Se eu tivesse fracassado, ele seria meu grande amigo. Como eu tive sucesso, ele não se contenta com isso. Como é que pode? Presidente, estão me pedindo aqui, falando que o tempo acabou, eu queria... O Estuquinha está fazendo o papel da Polícia Federal. É, você está vendo aqui. Não vai entrar mais aqui, pronto. Puxa o saco. Eu concordo com você, mas é o seguinte, a gente precisa, como diz o Papa Francisco, precisamos perdoar. Não, mas tem que perdoar. Deixa eu te contar uma coisa pra você, mas não vai perdoar. Sabe o que acontece? Você fazer gestos, sem eles fazerem nenhum gesto... Não, você está certo. Ah, quer dizer, nós vamos fazer aliança em torno do quê? Vamos pegar. Vamos pegar. Colocar no papel. A gente está junto aqui pra quê? Eu posso não conversar com o Fernando Henrique Cardoso, eu posso não conversar com o Zé Terra. Mas tem um item que eu posso estar com ele, eu entro no barco com ele. Mas eu quero saber pra quê. Claro. Porque se não, em alto mar ele me joga outra vez. Tá certo. Vamos só lembrar o seguinte, que o nosso amigo Luiz Nassif não esteve aqui, mas que nós estamos desejando uma pronta recuperação pra ele. um agradecimento aí ao portal GGN por poder permitir isso. E uma honra estar aqui presente com o senhor e a gente está podendo discutir um tema tão importante como a economia que não está sendo discutido num momento pior econômico que a gente está sendo de uma forma honesta no país. Eu quero, Eduardo e Veluz, eu quero primeiro que vocês deem um abraço no Nassif. Eu assisto ele muito também. Quero que vocês deem um abraço no Paulo Nogueira Batista. E quero que vocês saibam do prazer, da alegria de ter vocês dois aqui. Nossa, é uma hora ainda. Eu sempre que eu recebo, eu gosto de assistir, de ver vocês falarem. E acho, Eduardo, que, olha, eu se fosse você seguiria nessa trajetória de conhecer o Brasil por dentro. O Brasil e o seu povo são muito melhores do que essa gente que governa. Eu prometo, senhor, que eu vou falar isso. Então visitar, olhar, olhar na cara das pessoas, olhar nos olhos das pessoas, sabe? Dar um pouco de esperança pra essa gente. Não é possível. O Brasil não pode ter nascido no planeta Terra pro povo sofrer. E como eu provei que é possível o cara comer, é possível o cara trabalhar, é possível o cara ter carro, é possível o cara ter motocicleta, é possível o cara ir pra Miami, é possível o cara viajar de avião. É possível sonhar. Isso foi provado. E tornar isso realidade, continue nessa trajetória. Eu acho, sabe, que o Brasil precisa de vocês. Muito obrigado. Se eu não falei tudo que era possível, que vocês esperavam, eu falei o que eu sei. Falou mais. Foi muito bom. Me preparei muito. Você não fez como você sabe que eu tenho aqui mais material, sabe? E mais preparado do que... Então o jogo... Tá, então o jogo... Obrigado.